É isso aí família, programa Conexão Urbana, Conexão Verão, Florianópolis, Beira Mar, estou aqui no Guacamole, aonde você vai conhecer o melhor da culinária mexicana. Boa noite meu amigo. Boa noite João, tudo bom? Apresente-se para o público da Urban TV, diga quem é a vossa senhoria. Me chamo Cleber e trabalho... Com licença, tirar para ficar melhor. Me chamo Cleber e trabalho no Guacamole Florianópolis desde 2014, sou gerente da casa, né? Muitas pessoas acham que a comida mexicana é apimentada. Não, eu tenho vários pratos com nível de pimenta fraco, médio e forte, né? Tenho os pratos também sem pimentas que geralmente é para crianças e convidamos a vocês a conhecer nossa casa aqui. Está aberta todos os dias a partir das 19 horas. Pelo decreto funciona até uma, até as duas horas da manhã. E como é que vocês estão encarando aqui essa pandemia? Está dando para levar, para atender o teu público geral? Como é que está funcionando? Sempre na exigência, né? O álcool em gel, a máscara, chegou aqui, pode tirar para sentar para comer. Olha, a gente respeita todos os protocolos, né? Álcool em gel a gente tem em todas as mesas, né? O nosso guardape é via para o tablet, né? Todas as mesas são higienizadas antes e depois dos clientes sentarem. A gente reduziu muitas mesas aqui no salão, mas a gente consegue dar uma atenção para o público aí. Geralmente no final de semana eu tenho fila de espera, mas o pessoal consegue entrar aí e satisfazer a atração, a vontade de comer e curtir um ambiente legal. Bom, falaram para mim aqui que também rola uma música mexicana aqui também, né? Naquele, naquela parte central lá. Isso, a gente tem a atração e é os mariachis, né? São dois músicos que ficam num palco ali fechado com acrílico, né? Porque tem a norma de segurança ali. Eles cantam no microfone, sai a música ambiente para a casa toda e no intervalo deles a gente põe ali musquinhas latinas para ficar descontraindo o pessoal que está na casa. A nossa atração é os mariachis e eu tenho o tequileiro, né? Que ele serve tequila, gira a cabeça do pessoal para fazer aquela festa ali. Porém, quando o cliente não quer, ele não gira, ele só serve normal. Legal, interessante. E hoje, qual é o prato mais especial que o turista? O turista, quando chega em Florianópolis, vem admirar a bela ilha de Santa Catarina. Qual é o prato mais pedido aqui no Guacamole? Olha, a gente tem geralmente nacho, quesadilhas e tacos, que é o mais conhecido do pessoal, né? Mas eu tenho aqui um combo que é um combinado. É o combo guacamole, não sei se vai aparecer lá. É um prato que vem quatro combinações num pedido só. Ele vem burrito, ele vem quesadilha, ele vem nacho e ele vem tacos. É um prato que serve duas pessoas e é um prato que tem muita aceitação pelo público que vem na casa. Olha, eu particularmente estou conhecendo hoje a cozinha, a culinária mexicana. Conheço o bistor francês. Hoje, há convite do meu grande amigo e homem muito conhecido aqui dentro de Florianópolis, o Xandão, que me trouxe até aqui para conhecer. Inclusive, você turista que está em Florianópolis, você que assiste ao Urban TV, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Curitiba, você que é do Brasil todo, está vindo para Floripa, beira-mar de Florianópolis, Guacamole, aberto de segunda a segunda, quais os dias? Todos os dias, das 19h até a 1h, 2h da manhã. Não fecha nenhum momento. Eu reparei ali que vocês fazem teleentrega também, né? Isso, devido à pandemia ali, a gente investiu bem no delivery, que vários clientes acabam não saindo de casa, eles pedem em casa. A gente tem uma teleentrega aqui na região de Florianópolis e tem uma aceitação boa pelo público, né? Ela vai embalada, né? Com a sacolinha própria do Guacamole, né? Nostra casa, em sua casa. E o pessoal está aceitando bem também. Aquele pessoal que não quer vir por causa do público ali em si, acaba pedindo em casa e a gente agradece a culinária. Corta, muito corta, né? Não, você que... é uma coisa sensacional, gente, é uma coisa sensacional. Os pratos que eles têm aqui, indiscutivelmente, é o melhor, o melhor da culinária mexicana. Claro, que você que vem aí da Bahia, que diz que gosta de uma pimenta, que gosta da coisa forte, ó, dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui, que ele tem aquela pimenta que pega fogo, tem aquela média, tem aquela levezinha, mais ou menos isso. Eu adoro pimenta daquela do camarada soar mesmo, fica ali, ó, agoniado. É, exatamente como tu falou, tem um nível de pimenta fraco, médio e forte, né? Tem pra todos os gostos aqui. Então, convido a vocês todos a virem conhecer a nossa casa, conhecer nossos pratos e também nossos drinks, né? Então, fica o convite a todos e a você que está aqui também, gente. O principal, o telefone para as pessoas que querem fazer reserva, as pessoas, o turista que está no Jureirinho Internacional, está nos ingleses, Ponta das Canas, Lagoa da Conceição, quer fazer reserva de mesa. Qual é o telefone, inclusive também do delivery também? Eu gostaria que tu reforçasse. Olha, o nosso telefone, tanto para delivery quanto para reserva, né? É o 489-9906-0073. Fica 24 horas alguém ali respondendo clientes para fazer reserva ou para tirar dúvidas, tá? E o nosso delivery é só pelo iFood, né? Porque daí o motoboy é próprio do iFood, não é o motoboy entregador próprio da casa. Bom, quero agradecer profundamente aqui a tua participação e certo que outras oportunidades assim, que tiver um grande ali o show mexicano, me convida, que vai ser um prazer estar aqui de novo, mostrar, filmar para o turista que vem aqui para Santa Catarina conhecer guacamole aqui na Beira Marra. Bem, já aproveitando falar em convite, já que estamos aqui, você está convidado a sentar na mesa hoje aqui, provar nosso prato, provar nossos drinks e dar o seu feedback depois numa próxima entrevista aí. Ó, está vendo como é que é coisa aí? Ah, eu e o Masterchef Xandão, ah, eu e o Masterchef Xandão vamos assinar embaixo. Só não podemos fazer que nem Ana Maria Braga, né? Comer debaixo da mesa, porque senão não dá, né? Somos grandinhos. Então é isso aí, pessoal. Vou para um comercial e eu já volto. Obrigado. O Masterchef Xandão, O Masterchef Xandão, O Masterchef Xandão, Amém. Amém.